Tem prêmio revelação também aqui, que é o prêmio... O prêmio Empresa de Desenvolvimento de Software e Automação Comercial. E eu estou aqui com o Miquel Asreale, da Realtec. Ele tem desenvolvido aí vários serviços da tecnologia em Valença e recebeu esse prêmio hoje aqui como revelação nessa categoria. Muito feliz, Miquel Asreale. Muito feliz. É uma categoria que nós entramos há dois anos. Estamos aí desenvolvendo nossos produtos. E é um reconhecimento do empresariado valenciano. Onde identificou na nossa cidade uma empresa que começou a desenvolver o software, implementou aqui nas empresas e com muita satisfação os nossos clientes. E mais novidades virão por aí, né? Sim. O desenvolvimento abre um leque, tem muita novidade em várias áreas que nós estamos entrando. Aguardem. Mídia também sempre acompanhando aí, marcando presença, né Mídia? São muitos anos de Realtec. Já virei quase patrimônio. É isso aí. Parabéns pelo prêmio, viu, para vocês. Pelo trabalho realizado em Valença. E aqui, para toda a costa do Dendê, todo o Baixo Sul, Realtec aproveita. Quero aproveitar e parabenizar a CDL, a Casa do Empresário, pelo excelente evento que privilegia e premia os empreendedores aqui na nossa cidade. É uma iniciativa boa, que favorece e que deve continuar. Com certeza, com certeza. Esse é Miquelz da Realtec e Midian também, né, da Realtec, marcando presença aqui, recebendo o prêmio Melhores do Ano, como um prêmio revelação numa categoria... Desenvolvimento de software e informação comercial. Eu vou acertar a falar esse nome, mas mereceu. Eu vou acertar a falar esse nome, né, da Realtec, marcando presença aqui, E aí